O Papai Noel dos Correios está completando 30 anos este ano. Em sua 30ª edição, a campanha é uma forma de ajudar a criança cuja família não tem condições financeiras de presenteá-la neste Natal. Nessas três décadas, os Correios já conseguiu atender 6 milhões de cartinhas. A gente sabe que muitas crianças hoje em dia, neste Natal, têm a esperança de ganhar pelo menos uma bola, um carro e outros presentes especiais, como a cesta básica. Há muitos pedidos de cesta básica, muitas crianças que estão contando a história da sua família, da carência que está acontecendo na sua casa. E aqui em Parauapebas nós temos o privilégio de estar diante dessa campanha, dessa oportunidade de fazer, de adotar um sonho de uma criança. Chegou o momento de fazer o bem aos pequeninos e tirar os sonhos do papel de meninas e meninos carentes de Parauapebas. Os padrinhos interessados devem vir até a agência dos Correios da Cidade Nova, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Comparece pessoalmente, chega aqui no nosso cantinho do Natal, escolhe uma carta de acordo com o presente que a criança solicitou. Esse ano, Heldo, nós recebemos mais de 500 cartas. E dessas 500 cartas, até o momento, menos de 50 cartas já foram adotadas. A nossa expectativa é que 100% das cartas sejam adotadas e 100% das crianças recebam o seu presente. Na campanha, os Correios recebem as cartas de crianças que escrevem para o Papai Noel e as disponibilizam aos interessados em realizar o pedido. No caso, a escola participante, ela coleta a carta na própria escola. As crianças escrevem durante o horário de aula e a secretaria da escola recebe as cartinhas da secretaria. Fizeram uma caixinha muito bonita, muito especial para essa campanha e trouxeram aqui para a agência dos Correios, para que a gente pudesse ler uma a uma e fazer o processo seletivo. Se fosse só para uma pessoa ajudar um tanto de carta desse, ficaria difícil para uma pessoa, né? Fica pesado. Mas se todos nós levar uma, dividirmos as tarefas, dá para poder a gente fazer uma parceria com alguém assim. É você quem tira esses sonhos do papel. Faça uma criança feliz nesse Natal. Eu já escolhi a minha carta. E olha só, o pedido aqui é para ganhar uma cesta básica. Ele colocou aqui no final a pessoa, a criança, que Deus abençoe a cada um de vocês. Vocês estão de parabéns. É um trabalho muito bonito. Agradeço de coração. Então, essa aqui é a minha carta. Eu estou me comprometendo em ajudar essa criança, adotar essa criança e fazer ela feliz nesse Natal. Você também pode fazer parte. Venha no Correios, pegue sua cartinha e vamos juntos nessa corrente do bem fazer uma criança feliz nesse final de ano. Esse casal procurou atendimento na agência dos Correios e ficou sensibilizado com duas cartas. Eles voltaram para casa como papai e mamãe Noel da campanha natalina dos Correios. Eu me sinto muito bem realizada. Eu odeio ajudar uma criança que está pedindo um brinquedo que os pais provavelmente não podem comprar. Então, é muito satisfatório para mim. Sinto muito feliz. E a gente recorre quando a gente era criança, né? Dar um brinquedo para uma criança é muito bom. Qualquer pessoa pode adotar uma cartinha. A campanha aqui em Parauapebas é realizada na agência do bairro Cidade Nova até o dia 11 de dezembro, pois no dia 14 será a entrega dos presentes que este ano vai acontecer em uma escola pública da Palmares. É muito simples fazer uma criança feliz esse ano. Nós estamos contando com você, os Correios contam com você. O Papai Noel dos Correios somos eu e você. E aqui a gente realmente tira os sonhos do papel.